não tinha categoria de peso eu uma vez lutei em campos um vale tudo, o cara pesava 127 quilos e um 69 eu ganhei porque o cara era ruim e eu era aluno do web entendeu? na verdade o que que o senhor aplicou? o senhor lembra ou não? o que que o senhor aplicou nele? que finalização? ele dava soco com as duas mãos assim e uma hora que ele veio dar um soco eu saí da frente a esquiva da esfera e ele foi nas cordas eu pulei nas costas dele trancei a perna e chamei ele no batalhão ele começou a urrar muito forte, muito grande aí ele foi pro meio do rim deu um salto pra cima e se jogou de costas em cima de mim eu sou da roça, cara almançava cavalo, né? aí eu saí de lado e ele caiu em cima da minha perna eu fiquei uma semana com a perna toda preta do cara que caiu em cima da minha perna e de muleta por causa disso eu saí da... quando ele bateu no chão ele bateu as costelas da minha perna ele perdeu o ar e eu acabei de apertar e ele dormiu foi uma maior confusão lá em campo o padrinho dele que era um coronel lá dono de uma usina arrancou do revólver aí todo mundo pulou em cima dele ele matou meu afiado e queria me atirar e eu não podia correr do dedo do rim, né? aí juntaram lá em cima do homem e tomaram a arma dele foi uma cena triste da época mas tinha muito isso na época quer dizer que antigamente ganhar era um perigo, né? ganhar era um perigo dependendo do cara que tu ganhasse o sujeito ia levar um tiro